Colocar a mão, ele vai prosperar Não chores, quem cuida de você, conforme Eu vou lá, tem muita gente que te ama Eu só vou te dizer, que vai acontecer Eu só vou te falar, que tudo vai passar Não chores, quem cuida de você, conforme Eu vou lá, tem muita gente que te ama Eu só vou te dizer, que vai acontecer Eu só vou te falar, que tudo vai passar